Olá, gente linda maravilhosa, estou com as companheirinhas aqui as minhas companheiras, jovens, amigáveis, tomei um chazinho, tomei um café, to com labirifiquem ai eu tomei um chazinho gente, eu to aqui na Riachuelo, to olhando aqui os tapetes para sala sabe, que eu quero comprar um tapete para sala essa semana eu estava vendo esse aqui, esse aqui ele tem 152 metros esse aqui está bom, mas o preço dele está muito salgado, está R$ 279 R$ 279, mas eu tenho um aqui, menorzinho, não precisa ser tão grande não esse aqui também vermelho, eu quero um vermelho, sabe gente, esse vermelho está por R$ 150 ele, 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 ele é de, ele é de um metro, de um metro, de um metro, um metro com um metro e meio sabe, porque eu vou botar também um sofá né, mas vou ter que comprar também a, como é que se diz, meu fogão é muita coisa né gente, eu preciso comprar um assim ó, ele bem comprido assim ó, para colocar na cozinha porque eu tenho, eu gosto muito de tapete, colocar na cozinha, sabe porque, para não ficar sujo, sujando sabe, olha esse aqui ó, R$ 39, também pode ser na cozinha esse, pode ser naqueles conjuntinhos né, de cozinha né eu gosto de colorido, não sei porquê, eu em colorido, eu vou até comprar, eu comprei um conjunto de banheiro vou comprar outro, esse vermelho tá lindo, olha gente, é eu e um vermelho olha, R$ 60, R$ 70, tem que comprar um conjuntinho bom, eu fico pesquisando, para depois eu comprar sabe, aqui é 3 peças por, por quanto, 1, 2, 3, 3 peças por 5 conto oi, 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 oi gente lindas, comprei um tapete gente, para botar na sala é, ó, eu gosto de vermelho, aí eu comprei para, para a sala né, graças a Deus e, tô me organizando devagarzinho, aos pouquinhos eu quero chegar até dezembro, até Natal, com minha casa arrumada eu quero chegar em nome de Jesus, porque Deus é o Criador de todas as coisas né gente a gente tem que confiar muito, naquele de lá de cima temos que confiar, muito, tô com minha prima aqui ó, olha ela vamos descendo aqui, vou descer aqui hoje eu vou no banheiro, eu tô lá me mijando olha, tudo lindo, eu trouxe para você ver bom dia gente lindas, maravilhosas tava varrendo aqui a casa né, organizando já tá, a escadeira como tá, tá toda assim organizando aqui gente, eu consegui comprar o meu fogão consegui, graças a Deus, sabe gente maravilhoso pelo menos eu tenho um fogãozinho né não é aquela chique, maravilhosa, quando eu quero mas pelo menos eu tenho um fogão um fogãozinho, um fogão de quatro bocas né gente vou mostrar para vocês eu o que vocês fazem aqui, eu vou mostrar pra vocês não é um fogãozinho mas o que eu estou aqui eu te amo 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 Bom dia, gente lindas, maravilhosas, um dia lento, gente. Não tá fazendo muito calor, muito sol quente, tá ventando muito, muito vento, tá fresquinho, entendeu? Tá mil maravilhas, hoje tá noite, hoje eu nem coloquei ventilador, gente, porque foi um vento, um vento forte, muito forte. Gente, hoje eu vou fazer um peixinho muito bom, hoje eu vou fazer um peixinho maravilhoso, peixinho vou fazer na E-fryer, grelhar aqui na E-fryer, bem gostoso. Então é isso aí, né? O que mais que eu faço? Tô pensando, tô imaginando como é que eu vou fazer esse peixe. Tô pensando em fazer grelhado e depois fazer aquele creme de milho pra colocar por cima do peixe. Um arrozinho soltinho, né? Feito no alho e óleo, né? Um arrozinho. O que mais? Peixe, arroz, tem duas batatinhas ali, talvez eu faça ou batata frita, se não purêzinho, né? Eu vou ver. Se faltar alguma coisa, eu vou ali no mercado aqui pertinho, aqui andando pertinho, aqui em uma quadra só. E eu vou ver como é que eu vou fazer esse peixe. Tem salada, tem tomada, tem alface, né? Fazer uma saladinha boa, né? Bem gostosa. E eu vou fazer uma arrumação aqui, como tá aqui. Vou até tomar meus rebentinhos ali. Vou fazer uma geral, limpar aqui essas coisas aqui. Tem copa ali pra lavar também, tá ali, tem as coisas pra lavar. Então, é isso aí, o dia tá começando, o dia maravilhoso, o dia fresco, porque já começou essa ventania. Porque quando é dia de todos os... Dia dos santos, né? Não, é dia de finado, né? Dia de finado. Sempre vem essa ventania. Antes de novembro, duas, três semanas antes de novembro, sempre vem essa ventania. É dia dos finados. Porque dia de finado é dia dois de novembro. Aí, pronto. Então, é isso aí. Eu tirei a mesa dali tão vazio, gente, olha. Tão vazio. Vou mostrar pra vocês. Menina, aqui, porque a entrada é aqui, né? Aí, botei a mesa aqui, aí tá com esse vazio. Tem ali, aquela travisão. Esse imóvel tava nesse lado de cá. Eu tirei e botei aqui, no lado de cá. Eu só vivo mudando. Aí, fica essa parte da parede aqui. Eu tenho que dar um jeitinho nisso aqui. Vou botar uns quadros. Vou desculpar uns quadros e botar aqui, sabe? Pra tampar isso aqui. Isso aqui vai ser, aqui vai ser o sofá. Então, é isso aí, gente. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Então, daqui a pouco a gente se vê, tá? Cadê que a onda vai descer, não? Minha filha. Eu vou pro shopping. A onda daqui a pouco tá descendo, que ele vai pra academia. Eu deixei de ir pra academia, né? Então, realmente, voltei a engordar de novo a barriga. É. Mas, deixa pra lá. Mas, eu preciso fazer muito abdominal, né? Pra tirar essa barriga. O problema é que isso é a barriga. Porque as pernas é magra. As pernas. Né? Porque tem gente que engorda, engorda tudo. Engorda a perna. As pernas. A barriga. Aqui. Os braços, né? Aqui, né? E tudo engorda até aqui, né? Aí, pronto. Eu não. Eu sou mais a barriga. É porque é a menopausa, gente. A menopausa é assim. Mas, eu vou fazer muito abdominal. É porque eu não... Eu vivo nessa correria, nessa correria, nessa correria toda. Nessa correria. Mas, eu vou... Eu vou fazer. É. Caminhar de abdominal. Então, gente, daqui a pouco a gente se vê lá no shopping. Estou perguntando a esse senhor aqui, onde é que fica a Lagoa da Anta. Mas, ele não quer me falar. Ele está emuda aqui. Ele está emuda aqui, não quer nem falar. Ele não quer me falar. Onde é a Lagoa da Anta. Não quer. O vento está assanhando a minha cabeleira aqui. Ah, velho. Nem um gel aguentar esse vento. Nem um gel. Olha aqui, gente. O vento. Salva vidas. O vento. Vamos lá. Vamos lá.